Como é que é pessoal? Bem-vindos no novo canal, espero que estejam todos bem. O objetivo de hoje é falar da build de uma PC pessoal. Eu tinha um PC super antiquado, já tinha vários anos. Tinha uma motherboard, uma Macia Gaming 3, tinha uma GTX 660 e um i3. Como eu faço edição de vídeo e jogo em 2K, precisava verdadeiramente de um upgrade. Então hoje fomos falar da minha build. Para começar, escolhi esta caixa porque tem montes de airflow. Em 2018 foi uma das caixas que tinha mais airflow e para isso é super importante. Porque como pode imaginar, um PC aquece super rápido e no inverno ainda pior porque temos super aquecimento. E o aquecimento aqui é fundo porque sou bastante freirenta. Com o processador temos o i7-8700K, que eu fiz overclock até 4.7 GHz. Depois temos Samsung 970 EVO, que é onde eu meto o meu software de edição e onde eu tenho também o Windows instalado. Tem 250 GB, é um M.2, obviamente. Tem 3.500 MB de leitura e tem 2.300 de escritura. Aqui tem outro SSD. Este SSD parte mais porque eu gosto de ter todos os programas dentro de um SSD e ter o Windows e o programa de edição num outro SSD. Este SSD está na parte de trás do meu PC e eu escolhi este SSD especificamente porque tem algum RGB. Não queria especialmente muito RGB, estava indecisa entre o T-Force e o HyperX, mas o HyperX tinha e tem problemas de superaquecimento, o que fazia com que o SSD deixasse literalmente funcionar. Tem 560 MB de escritura por segundo e tem 500 MB de escritura também por segundo. Para a RAM, comprei 2 sticks de tridente Z RGB, 3.200 MB, CL16. Motherboard, um Z390, Tomahawk. Eu queria que o meu motherboard não fosse muito cara, mas que tivesse a mesma um bom performance. Por isso criei este da MSI e os GMS, eu simplesmente gosto da marca da MSI. Para a alimentação, Straight Power 11 da Be Quiet. Para mim, silêncio é super importante. Esta fonte de alimentação é 750 watts em Gold Certified, quer dizer que tem uma percentagem de eficiência de 90%. Para arrefecimento do processador, eu escolhi um I.O., eu escolhi a Cooler Master ML240R, porque eu não sou muito fã de ter muitas marcas dentro do PC. Não gosto de ter o NZXT da I.O., uma Cooler Master como caixa, uma motherboard da MSI, não sou muito fã disso. Até vou uniformizar o máximo que eu pedi do meu PC. Este sistema de arrefecimento é 240, é um 240, como o nome sugere. Não optei por um 360, porque eu quero pôr uma ventoinha independente, que ajuda a expelir o calor. Por fim, a placa gráfica, a RTX 2080 Ti. Escolhi também a MSI para ir de acordo com a minha motherboard. Tenho um Base Clock de 1350 MHz, mas dá para fazer um pouco de overclock. Infelizmente, Silicon Valley ou não, não consegui retirar mais de 50 MB de overclock. Em contrapartida, em Memory Clock, consegui tirar cerca de 800 entre 900 e 900. Isto se não mexer na voltagem. Com a RTX 2080 Ti, pus também o Vertical PCI Bracket, porque eu gosto simplesmente das cores e do RGB que mostro. Isto não tinha outra hipótese de não me meter em vertical, porque a horizontal não se vê muito, só se vê o MSI Gaming, mas não se vê mais que isso. Em seguida, temos então um time-lapse desta montagem, que eu tinha tanta pressa para fazer, que eu nem sequer esperei pela luz do dia. Simplesmente meti um candeeiro e deixei andar até esse dia. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.